Olá, como vai? Eu vou indo e você tudo bem, tudo bem, eu vou indo, correndo pegar meu lugar no futuro e você, tudo bem, eu vou indo, em busca de um sono tranquilo, quem sabe, quanto tempo, pois é, pois é, quanto tempo. Aos reões da chácara maldita, aos cães de guarda da elite, avise que o filme vai passar, protagonizado pelos guerreiros da favela, quem tá com nós tá com ela. Quem diria, quem diria, que uma semente plantada, vinte anos atrás, no jardim suspenso da indignação, daria no que deu, quilombo urbano, a fortaleza dos plebeus, quem conspirou se perdeu, parceiro. Firmar foi-se o martelo no coração dos guerreiros, é hip-hop de verdade, é hip-hop pela base, pois, castelo de areia, não aguenta a tempestade. Firmar foi-se o martelo no coração dos guerreiros, é hip-hop de verdade, é hip-hop de verdade, é hip-hop de verdade, é hip-hop de verdade, é hip-hop de verdade.